No vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona o sistema Cloud Direct Play pra você tocar com o CDJ-3000 na internet sem você precisar estar com todas as músicas do teu pendrive. Então, vem com o Pro! A tecnologia tá avançando e agora o CDJ já pode ser conectado na internet. Pra você, então, tocar suas músicas direto da nuvem. E é obviamente que o equipamento faz um pré-carregamento da música, né? Mas antes de você entender como fazer a conexão pra valer, eu quero te dizer que esse é um sistema que você tem que pagar mensalmente, certo? Pra você ter acesso a Cloud Direct Play. Então, pra você ter acesso ao Cloud Direct Play utilizando o Rekordbox, você tem aqui, ó, o plano de 30 dólares por mês e aí você tem acesso ao Rekordbox Cloud Unlimited Powered by Dropbox. O que que isso significa? Você pode carregar todas as tuas músicas na nuvem e o CDJ, ele tá conectado num hub aqui embaixo. Esses hubs de internet, né? Que o mesmo que você usa pra cabo de rede. E aí, a internet tá ligada nesse hub. E isso vai permitir o CDJ se conectar na internet. Então, perceba que aqui no canto superior direito do CDJ, tem um ícone tipo o mundo. Quando o teu CDJ tá conectado na internet, esse ícone, ele fica aceso. Se o teu CDJ não tá conectado na internet, ele vai ficar um ponto de exclamação. Então, depois que você assinar o plano aqui no site, o plano Professional, que é o que permite você fazer isso, dentro do Rekordbox, você precisa vir aqui no canto superior direito, onde diz My Page. E agora, ó, perceba que eu abro o My Page e aqui tem as informações do meu plano. A primeira coisa que você tem que fazer é ativar o teu plano. Então, quando você tem o teu Rekordbox e paga lá na nuvem, paga o sistema, você tem que abrir aqui o Rekordbox no My Page e aí você vai vir aqui, então, em Plano e vai acionar o plano. Se eu desativar aqui, não vai funcionar esse sistema. Depois que eu ativei o meu plano aqui, ativando o computador, eu preciso também vir aqui em Library Sync. É aqui que eu vou colocar o Cloud Library Sync, que é o Sync da tua biblioteca. Os planos do Rekordbox, o Creative, o Professional, além do sistema Cloud Direct Play, ele tem também a Cloud Library. E o que isso significa? Você pode usar o Dropbox para fazer um carregamento de todas as tuas músicas na nuvem e você deixá-las gravadas lá, guardadas lá, para você não perder elas, para você ter a tua coleção na nuvem. Então, depois que eu ativei aqui o Sync Library, eu também preciso logar aqui no Dropbox. No caso, o meu Dropbox já está logado aqui, certo? Então, se eu der logout, obviamente que vai sair do Dropbox, tá? E logo abaixo aqui, eu tenho então, o Rekordbox, Use Rekordbox Cloud Direct Play. E aí, eu clico aqui e isso vai ativar, né, esse recurso que vai permitir você tocar com o CDJ e tuas músicas na nuvem, certo? É um sistema tipo de streaming, né? É óbvio que o CDJ, ele carrega a música. Então, não tem problema que se cair a internet ou qualquer coisa, é óbvio que você não vai ficar na mão, a música não vai parar do nada, né? Depois que você ativou essas configurações aqui, ó, na Library Sync, você vai ter que, então, plugar um pendrive e autorizar o pendrive. Perceba que depois que eu estou com o plano pago, aparece esse ícone aqui de autorizar, ó, de autenticar, na verdade, tá? Então, eu pluguei o meu pendrive aqui e, ó, ele pediu se eu quero autenticar esse pendrive. Eu dou um OK. Agora, o meu pendrive, ele vai servir apenas com uma chave de autenticação pra liberar o CDJ pra você poder usar o sistema. Então, eu plugo o pendrive aqui, o CDJ já tá na internet e agora, ó, perceba que apareceu aqui, ó, Matheus Brusque Basso, J-Boo USB. Pum! Quando eu conecto aqui, ó, ele tá pedindo se eu quero fazer o login na Cloud Direct Play. Eu dou um OK. Agora, ele tá se conectando com a Cloud Direct Play e o equipamento tá se conectando na internet lá. Perceba que na minha biblioteca, eu só tenho 33 músicas e duas playlists. E agora, ó, eu vou aqui nos equipamentos e eu já tenho, então, as músicas que estão na nuvem. Essa aqui é uma música que agora, ó, ela é now loading, ó. Ela, o CDJ tá fazendo o download da música temporariamente e agora a música já tá aqui pra mim. Então, esse é um novo sistema que cada vez, né, mais vai se popularizar. Eu ainda prefiro levar minhas músicas no pendrive, mas é claro que com os clubes tendo acesso à internet, uma internet boa, eu acho que cada vez mais a gente, né, tá pendendo pra esse caminho. E esse é o sistema, então, de tocar com o Cloud Direct Play no CDJ 3000, certo? Você pluga o pendrive ali, o CDJ já tá conectado na internet e as tuas músicas estão todas lá na nuvem, no Dropbox, e você pode usar toda a tua coleção. Uma coisa bacana desse Cloud Library é que você pode armazenar as tuas músicas e guardar elas lá pra não perder, né? Então, é uma coisa bem legal, novidade. Então, se você gosta dos meus conteúdos, já dá aquele, né, joinha ali no vídeo, se inscreve no canal e também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, sempre tem os stories com dicas, interação, então é isso aí. Eu espero que você tenha curtido mais um vídeo e também, se você é DJ e quer cada vez ir mais a fundo e melhorar e evoluir, e gosta dos meus vídeos, eu tenho curso de DJ básico, curso de DJ avançado, curso de gravação, mashups. O link tá na descrição do vídeo ou lá no jboomusic.com você encontra os cursos completos pra você entender todos os detalhes, beleza? Um grande abraço, até o próximo! Legendas por TIAGO ANDERSON